Estamos de volta com o Balanço no Campo. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para toda semana em Minas Gerais. A segunda quinzena do mês de julho está sendo marcada pela presença da massa de ar seco tropical marítima. É ela que faz um bloqueio à chegada de frentes frias aqui na região do Sudeste. As frentes frias normalmente passam somente pelo litoral. E essa tem de ser a tendência também para a primeira semana do mês de agosto. Então o sistema vai estar fazendo um bloqueio, tempo estável em todo o estado de Minas Gerais. Não há previsão de chuvas, parcialmente do lado, somente nas regiões leste, nordeste e na zona da mata. Nas demais regiões do estado o sol predomina. Amplitude térmica, isto é, muito alta, a mínima durante a madrugada, baixa durante o dia, faz calor em todas as regiões.